Olá meninas, eu sou Larissa Silva do Ateliê Belabana Eu hoje vou trazer para vocês o passo a passo de um lacinho amora invertido, tá? Só que com o tema circo, certo? Como está em alta esse tema Eu resolvi trazer aqui para o canal um laço, né? Que é o laço amora invertido, amora Todas as versões do amora estão em alta São muito bem aceitos aí pela clientela Então eu resolvi trazer aqui para vocês, tá bom? Então, antes de falar os materiais Eu peço que se você não for inscrito no meu canal Se inscreva, compartilhe meus vídeos nas redes sociais Deixe seu like e ative o sininho da notificação Para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal Você está sendo avisado e está podendo conferir, tá? As novidades Então agora vamos lá A gente vai precisar de 4 pedaços de fita de gorgurão Número 9 Ó, de 32 centímetros, tá? A número 9, 32 Eu vou usar essa aqui Estampada, tá? Ó, eu vou usar assim Você pode usar só lisa também, tá? Não tem problema Esse lacinho aqui Gravatinha que eu fiz para colocar no meio Eu uso 3 pedaços de 18 centímetros E esse número 5 aqui Também um pedaço de 18 centímetros, tá? Aqui eu junto as duas números 9 Para ficar mais ou menos Fica mais larga do que a 12, é claro, né? Mas eu coloco Aí eu colo essa 1, a 9 no meio Coloco a 5 Costuro e faço esse aqui, tá? Um laço catavento, tá? Duplo aqui, ó Para mim tá colocando como base Também é opcional, tá? Vamos usar pompom de 10 milímetros, né? Eu acho que esse é de 10 milímetros, se eu não me engano É, 10 milímetros, tá? Um bico de pato de 7,5 O apliques eu vou usar Esse aplique é da Leca Apliques, tá? Leca Baby Apliques Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? É... As peças dela são lindas, tá? Ó Muito bem feitas É um luxo, meninas Tá? Então eu vou deixar o Instagram dela aqui, tá? Na descrição do vídeo O nome dela é Deise, tá? Para quem quiser estar chamando ela lá E estar adquirindo os Biscoizinhos dela, tá? São muito fofos Muito lindos, tá? Então agora vamos lá aos materiais A gente vai marcar o meio Colocar o alfinete E aqui na ponta Marcar o meio novamente Né? Aí aqui a gente vai fazer o seguinte Ó A gente faz aqui pra baixo Tá? Ó, peraí Deixa eu arrumar aqui essa fita Ó, a gente faz aqui pra baixo, tá? Não A gente vem Aqui Ó Aí coloca aqui pra trás, ó Deixa eu fazer assim que é melhor Ó A gente vem assim Ó, agora tá certo, tá, meninas? Eu confundi aqui, deu um branco na hora Normal, tá? A gente vem, ó Vai pegar A parte que a gente quer pra fora A gente deixa assim pra cima Aí aqui a gente vem Dobra assim como se fosse fazer uma casinha Aí esse a gente joga aqui pra cima Aí depois vira aqui, ó Só pra tá Colocando aqui, ó Meio com Na metade Tá? Aí aqui a gente tira o alfinete Alfinete aqui no meio, tá? Aí novamente Traz pra cá Sobre aqui, ó Dobra Sobe Vira Ó Alfineta tudo aqui Ó E arruma aqui, ó Vamos tirar esse aqui Que não precisa mais, tá? Aí a gente deixa aqui Aí vamos lá Ó Dobra pra cá Pra cima E vira E coloca, ó Centralizado aqui Vira Deixa eu tirar aqui Esse alfinete O alfinete tá logo aqui no meio Vira pra cá Ó Pra cima E vira, tá? Aqui, ó Tira aqui, ó Tira aqui Esse aqui Deixa só esse E aqui agora a gente vai, tá? Pegando nossa linha agulha Pra alinhar, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Você pode dar de seis a oito pontos Contanto que seja a pá, tá? Meninas Contanto que seja a pá Ó E aqui a gente vem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tá? Eu sempre deixo aqui, ó Assim, ó Aí passo minha agulha Dentro do nó Puxo aqui, ó Aí eu venho pra cá, ó Aí venho aqui pra cima, ó Aí eu vou arrematar, tá? Aí aqui eu corto, ó Aí ele vai ficar assim Aí aqui eu já pego o meu Laço base, ó Tá arrumando ele aqui em cima Aí eu já pego esse outro aqui Uma formiguinha aqui Aí já vou arrumando os laços aqui, ó Tá vendo? Aí aqui Vamos colocar o bico de pato Colocar aqui só um pouquinho de cola Pra centralizar ele aqui Segurar Pego aqui minha fitinha número dois Aí eu vou colocar aqui, ó Em cima não tem problema Porque eu vou colocar o aplique, tá, meninas? Aí aqui eu venho Gente Gente, um rapaz passou aqui agora Com o carro Com o som ligado Chega balançou as janelas da casa Aí aqui eu venho Minha pistola tá suja Eu tenho que Tenho que limpar Ó Aí eu vou arrumando aqui o laço, tá? Dando formato ao laço Olha Aí aqui agora Vamos colocar a nossa palhacinha, tá? Vou usar a cola instantânea Ainda tem mais coisa, tá? Coloca ela aqui no meio, tá? Seguro Ó E agora Se você quiser Colocar os pompons Você coloca Tá? Se você quiser Colocar Coloca Só que eu tô achando aqui Que já tá Bom O que é que vocês acham? No lugar do pompom Vou colocar os pompons Vou colocar Tá? Vou colocar um pomponzinho aqui Tá? Colocar uns pomponzinhos Ó Você coloca Quando você quiser, tá? Ou se você quiser Se você achar que vai ficar demais Não precisa você tá colocando Mas eu acho Mas na minha ideia Na minha cabeça É Esse Modelo que eu queria Tinha o pompom Tá? Então eu vou Tá colocando aqui Pra não deixar Sem o pompom Ó Ó E tá pronto O nosso laço Amora Invertido Com o tema Circo Tá? Eu vou colocar Nada No vídeo O nome desse Desse laço Laço Amora Invertido É Eu vou colocar O tema circo Eu ia colocar O nome O nome da palhacinha Mas não Eu deixei esse nome mesmo Tá bom meninas? Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tenham entendido Tá? Qualquer coisa Vocês deixam aí No comentário Tá? Eu sempre procuro Ler os comentários E tá Respondendo a todos Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau